Hum, muito triste ver alguém partir jovem. TikToker morre aos 19 anos após publicar vídeo sobre perder a vida muito cedo. É sempre muito complicado ver alguém partir muito jovem. O astro do TikToker, Cooper Nuriega, de 19 anos, morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ. Segundo o portal norte-americano, Cooper Nuriega foi encontrado inconsciente em um estacionamento de um shopping. O serviço de socorro foi acionado, mas os paramédicos não conseguiram reanimar o jovem. Ainda de acordo com o site, o TikToker não estava em um veículo e não havia sinais de violência em seu corpo. A família aguarda a autópsia para descobrir a causa da morte. Horas antes, o jovem publicou um vídeo. Quem mais acha que vai morrer muito jovem? Acrescentou a legenda. Eu não, eu sou apenas eu. E aí muita gente ficou na incógnita. Como será, por que será que esse jovem faleceu aos 19 anos? Tchau, tchau, tchau.